No último final de semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes e nela acabou por entregar o seu principal ministro, o ex-juiz Sérgio Moro. O Bolsonaro falou que vai ter que pagar uma dívida com ele, porque o Moro abandonou 22 anos de magistrado e, em troca de aceitar o cargo de ministro, condicionou o acerto a uma vaga no STF. É uma atitude profundamente vergonhosa e que destoa da fama de libado do ex-juiz Sérgio Moro. Aliás, cada vez menos pessoas pensam assim. Ao aceitar esse toma-lá-da-cá explícito com o presidente Jair Bolsonaro, o Sérgio Moro coloca em xeque todas as suas decisões, inclusive as acertadas, apesar de que algumas delas nem sempre seguiram a lei como deviam e também a Constituição. Sérgio Moro deve assumir sua vaga no STF em novembro de 2020 com a aposentadoria compulsória do decano Celso de Mello. O curioso, nesse caso, também é que as 70 medidas contra a corrupção, apoiadas fervorosamente por Sérgio Moro e Jair Bolsonaro vetam esse acordo feito entre ambos. Segundo o item número 29 dessas medidas, deve-se proibir a indicação ao STF, entre outras coisas, de quem já ocupou o cargo de ministro. Fica cada vez mais claro por que que Sérgio Moro, na condição de ministro da Justiça, tem fechado os olhos para Queiroz, Laranjas, Val do Açaí, entre outros problemas graves do governo Bolsonaro, trocando a famada decência por acordos subterrâneos, muitos deles bem semelhantes aos praticados por aqueles que condenou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto